A palavra de Deus é a verdade e a lei do Senhor O Senhor é minha luz e minha salvação, é o Salmo 27 Neste domingo 13 de março nós estamos celebrando o segundo domingo da quaresma E você em sua bíblia leu o evangelho de hoje em Lucas no capítulo 9 Nas horas em que nós nos vemos mergulhados em sérios problemas e conflitos Precisamos de um respiro Um momento de alento nos ajuda a não desanimar A encontrar o sentido de nossas lutas Os discípulos de Jesus estavam apreensivos e preocupados com as críticas que se faziam a Jesus E com as indicações que ele mesmo estava dando de sua paixão e morte Três deles fizeram uma bela experiência Que foi como um respiro para voltarem à realidade cheios de energia da fé Foram rezar no monte com Jesus e o viram transfigurado, glorioso A oração pode ser para nós um momento de transfiguração De contato com a glória de Deus Assim podemos continuar nossa caminhada com mais esperança Para estarmos em sintonia com esta palavra Uma proposta Hoje você encontrar um tempo na correria do seu dia para a oração O Senhor nosso Deus na sua misericórdia nos abençoe e nos guarde Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Vamos viver a palavra A palavra de Deus A palavra de Deus É a verdade A verdade E a lei do Senhor E a lei do Senhor É a lei do Senhor É a lei do Senhor